Mas entenda, você avalia a quantidade de pritivina a pessoa pelo tamanho da mochila dela, ok? Se a pessoa leva isso porque pode acontecer aquilo, leva isso porque pode acontecer aquilo, leva isso porque pode acontecer aquilo outro, leva isso porque pode acontecer aquilo outro. Quando você vê a mala do carro, parece que tem 20 pessoas lá dentro e é você, é o cabelo carregado no carro, certo? Esse ser caramujo é o pritivino, ok? A Yana escreveu, meta de vida é viajar de mochilinha. Se a pessoa vai fazer uma travessia de 10 dias de trekking e ela leva só um cantil de água e um canivete, saiba que aquilo ali não tem muito pritivino, ok? Então, ainda que nessa rodada dos panchamahabutas a gente não tenha conseguido fazer uma distinção muito boa no pita, porque a discussão do Jala e do Agni é mais problemática, aqui no Jala e no pritivina essa distinção de capa já é muito evidente. Não é? Não dá para a gente ver, por exemplo, lá a Leonardo, quando eu estava falando lá do cocô meia bosta, ela olhando para o lado, ai, será que o mamacete está falando de mim ou não? Certo? E aí você vai vendo o resto da descrição se faz sentido. E aí você fala, não é que uma coisa liga concreto? Ok? Então, para uma pessoa que é mais pritivina, restrições alimentares não é tanto ponto. Para uma pessoa que é mais pritivina, mais atividade física vai ajudar aquele capa a cagar direito. Para uma pessoa que é mais Jala, a pessoa às vezes pode fazer 10 toneladas de atividade física e ainda comer 20 toneladas de pizza. Ganhar na base da pizza. Ok? Lutador de sumô. Entenda. Relação afetiva com a comida é coisa de Jala, não é coisa de pritivina. Ok? Se você come aquele doce, porque aquele doce te traz aquela memória e você não está comendo mais quantidade, e sim a receita da sua bisavó, isso é Jala. Você não está comendo uma comida, você está comendo uma relação afetiva. Ok? E aí você fala assim, se não for, sei lá, negresco não serve. Se for passar tempo eu já não quero. E isso quando você tem essas, essa especificidade tem que ser dessa marca, é uma relação emocional. E quando você come textura? Explique-se. Jala, por favor. Quando você tem preferência de ir por uma textura mais fofinha ou mais caramelizada. É que você está procurando uma guna. Ok? Você não está procurando uma memória afetiva muito bem circundiada. Ok? Por exemplo, esses dias a Jiratina estava saindo do processo de Covid e ela estava procurando a guna slaksna. Estava comendo pão de queijo, estava comendo maionese, estava comendo um monte de coisa que dava meleca. Maionese não. Entenda. Se aquela coisa, e ela mandou um like para o Breno lá. Breno, congelado, beleza? Cheio de conservante. Se aquele treco está ajudando o corpo, que está completamente destruído de muco, produzir muco naquele momento, ela está procurando uma guna. Ok? Não precisava necessariamente ser guru. Ela precisava de lubrificação nas vias circulatórias dela. Ok? Mas a pergunta foi no sentido, tipo, quando você procura esse tipo de guna, seria mais jalo ou mais específico? Não, aí não é tão específico assim. Porque você pode estar procurando a guna que seja ruksha, por exemplo. Entendeu? Você pode estar procurando uma guna que seja tichna. A gente não vai conseguir fechar isso nesses dois panchamahabutas. Ok? Relação afetiva por cozinhar também é jalo? Relação afetiva por qualquer coisa, gente, é jalo. Porque a única coisa que tem afeto é jalo. Ok? Da mesma forma que a única coisa que tem temperatura no sentido de calor é a acne, a única coisa que nos cria capacidade afetiva é jalo. Mas atenção. Quem nos dá a sensação de pertencimento é Prutvi. Quem nos dá a sensação de não pertencimento ou de liberdade é a caixa, não é vaio. Isso é um grande problema no mundo dos vatas. Ok? Eles vão sempre entender que mais a caixa é mais liberdade, mais a caixa é mais liberdade. Aí o que acontece, Bela? Eu aprendi que a guna que eu mais preciso nos dias de bloco cirúrgico é a esnigda. Por quê? O bloco cirúrgico é um lugar extremamente adstringente, um monte de coisa metálica, frio, áspero. Então, quando você vai para o bloco cirúrgico, Karine, essa guna é destruída pelo ambiente, pela relação que as pessoas têm no hospital. Ok? Muito bem. Então, pertencimento é uma palavra bem importante para o mundo da galera caixa, que se acha muito livre, leve e solta, e quando você vê, bateu. Certo? Pertencimento, gente, trabalhar com a mão na terra, andar descalço na terra, sentar no chão, encostar em árvore, ficar deitado em árvore, não muito alto na árvore, mas assim, ficar encostado em árvore, poste não adianta tanto. Ok? Ter uma relação viva com a terra é importante, para você aumentar um prediví de qualidade sátil no sistema. Ok? Foi? Estamos bem? Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação sobre essa parte? Tiago, eu tenho uma pergunta, meio viajandona. Pode fazer, por favor. Eu estava viajando nessas aulas de Ponte Marrabuta, aí eu lembrei daqueles monges que fazem coisas meio sobrenaturais, às vezes a gente vê um relato de um yogui, ou até alguém da Rosa Cruz, que atravessou uma parede com a mão e tal. E aí, assim, a minha questão é, esse pessoal, a gente pode dizer que eles têm um domínio extraordinário acima dos Ponte Marrabutas, de algum marrabuto específico, e permite ele fazer uma coisa, assim, meio que extraordinária? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevāyadhamvantarayamritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya conecta-los. E aí